Os profissionais de saúde criticam uma lei absurda aprovada em Mato Grosso que proíbe enfermeiros, olha só, de atender pacientes de outro gênero. Eles alertam que a medida pode causar grandes prejuízos, especialmente para os homens. A proposta de autoria do deputado Sebastião Rezende pode ser anulada, felizmente, hoje lá no Parlamento. E a repórter Luciana Gavília traz agora as informações. 37 projetos de lei passam hoje pelo Parlamento Estadual e tem uma tensão, uma polêmica em relação à enfermagem. Dentre esses 37 projetos, tem uma revogação. É a lei da enfermagem do deputado Sebastião Rezende. Esse projeto de lei foi aprovado aqui no mês de junho e estabelece uma condição. Enfermeiros só poderiam atender os homens e as enfermeiras as mulheres. Esta legislação passou despercebida pela Assembleia Legislativa, já que hoje vai tramitar o contrário, a revogação de uma lei já sancionada pelo governo de Mato Grosso. O deputado estadual, o doutor João, disse que ele é de fato contrário à lei que estabelece uma segregação por gênero. É discriminatório. É uma lei que é discriminatória e nós vamos bater isso até o final, tentando revogar ela. Por que foi aprovado, então, aqui no Parlamento? São coisas que acontecem no Parlamento que, de repente, um dia que as pessoas não percebem, aquela votação extremamente rápida, quem for contra, já foi. Foi um erro do Parlamento não se atentar e aprovar essa legislação aqui na Casa? Não acho que foi um erro. Foi uma votação precipitada. Eu acho que poucas pessoas prestaram atenção no momento. É muita carga, né? Por isso defendo a descentralização da gestão da Casa, para não chegar no plenário, às quarta-feira, que seja votado o deputado em tomar conhecimento. O projeto de lei ficou em tramitação na Comissão de Saúde por um período de cinco meses. Exatamente uma das razões que os deputados dissem que a lei passou batido. Não houve muita discussão. Nem mesmo as categorias foram ouvidas, as categorias que representam a enfermagem. Mas hoje se fez presente a presidente do Corém, que repudia essa legislação, cobra a revogação, e diz que todos se sentiram desrespeitados e haveria prejuízos no atendimento aos pacientes, já que hoje mais de 85% do corpo de enfermagem é de mulheres. Então, como os homens hospitalizados seriam atendidos? O primeiro é o quantitativo dos profissionais de enfermagem. A gente não vai ter ele adequado. Hoje a maioria são mulheres e a gente não tem homens na maioria aí para poder atender. Então, é menos profissional para dar o atendimento adequado. O autor da lei, o deputado Sebastião Rezende, ainda que criticado, não mudou de ideia. Inclusive, chegou a pedir vista da tramitação da revogação. Mas o indicativo é de que hoje retorne ao parlamento. E diante da presença de alguns profissionais da saúde e de toda a discussão, a lei tem a perspectiva de ser revogada. Luciana Gavilha, para o Jornal do Meio Dia. Foi um erro sim, até porque esta lei é uma lei absurda. De uma só vez, ela deu conta de discriminar os homens e as mulheres. E o autor dela, o deputado Sebastião Rezende, por mais que tente, por mais que se esforce, ele não vai conseguir explicar e nem convencer sobre a importância dessa lei. Até porque ela não tem importância. Ela é discriminatória, como afirmou o deputado doutor João José, do MDB.